E o Ministério Público Federal apura o motivo da tentativa de entrada de um policial rodoviário federal à Paisana no CTI do hospital onde a menina Heloísa, de 3 anos, está internada. O agente, inclusive, não estava envolvido na ação, que deixou a criança baleada no arco metropolitano. Além da abordagem dos agentes, o Ministério Público Federal ainda apura a tentativa de entrada de um outro policial rodoviário federal que não estava presente na ação no hospital onde Heloísa está internada. O agente, que já foi identificado, não tinha autorização para ir até o local. O nome dele já foi enviado ao MPF, que abriu um inquérito para apurar o que ele foi fazer e com quem ele falou. A tragédia aconteceu na última quinta-feira, quando o carro onde a família estava foi alvejado por policiais rodoviários. O pai da menina contou que passava pelo arco metropolitano quando passou a ser seguido por uma viatura. Só que eles foram chegando muito perto e aí acendeu o giroflex. Foi a hora que eu dei seta e fui parar o carro. Na hora que o carro estava quase parado, foi a hora que eu ouviu o disparo. O veículo era roubado. William disse que comprou o carro recentemente e que nem ele e nem o antigo dono sabiam do roubo. Os três agentes envolvidos na ação foram afastados e tiveram as armas apreendidas. Fabiano Menacho Ferreira afirmou que patrulhava pela BR-493 sentido Duque de Caxias quando ele e os colegas tiveram a atenção voltada para o veículo Peugeot 207 cor cinza, que constava como roubado. E que depois de dez segundos atrás do veículo, escutaram o som de disparo de arma de fogo chegando a baixarem-se dentro da viatura. E confirmou que efetuou três disparos com fuzil calibre 5.56 na direção do veículo. A Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal investigam o caso.